E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI. Nesse último domingo, dia 3, nós tivemos a prova do concurso da Câmara dos Deputados, provessa que foi aplicada em todas as capitais do Brasil, e a grande maioria da galera da TI foi fazer para o cargo de analista na área de informática. E eu também fiz essa prova e vou trazer para vocês aí um pouco das minhas impressões acerca dessa prova que foi show de bola, hein? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é do balanceamento da prova como um todo. A gente teve de manhã a prova de conhecimentos gerais, mais a discursiva, e à tarde a prova de conhecimentos específicos. E eu achei que o tempo da manhã estava muito reduzido. Eu entreguei a prova com várias questões que eu não tive tempo nem de ler para tentar resolver. Enquanto que de tarde eu finalizei a prova faltando mais de hora, e fiquei lá esperando para poder levar o caderno de provas para casa. Então, de modo geral, eu achei que talvez a distribuição das disciplinas pudesse ter sido feita de forma melhor. E eu não sei se as outras áreas também enfrentaram isso, ou foi só na área de TI. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, a impressão de vocês. O que vocês acharam? Também passaram por isso? E essa experiência só não mostra a importância de ir com uma estratégia adequada. Uma prova desse poste, desse gabareto. A gente tem que, além do estudo que vocês têm que levar, vocês têm que levar também uma estratégia bem definida. Por onde que eu vou começar? Quanto tempo que eu vou me dedicar a cada disciplina, a cada matéria? Então, é importante pensar, racionalizar bem a estratégia que você vai adotar ao enfrentar uma prova desse porte. Quanto aos níveis das questões, a dificuldade das questões, a gente teve aí questões de todos os níveis, né? Desde questões mais fáceis, mais superficiais, até questões mais elaboradas. E, claro, sempre a FGP traz questões capciosas, né? De português, o inglês. Mesmo você sabendo inglês, você entendendo o teor dos textos, às vezes algumas palavras de mais difícil compreensão, tornava a missão um pouco mais complicada, né? E, quanto às questões de conhecimentos específicos, eu particularmente acertei 34 questões. Não é muito, mas, considerando que eu não estava estudando para esse concurso, focado nele, porque quem me acompanha sabe que eu estou finalizando um mestrado envolvido em outros projetos pessoais, mas, mesmo assim, eu resolvi fazer a prova, porque eu tinha lançado umas quatro aulas sobre os conhecimentos específicos, há meses atrás, né? No canal. Inclusive, uma que eu lancei que foi sobre COBIT. Eles acabaram tirando do edital, posteriormente. E, assim, o que eu vi foi que a gente teve várias questões superficiais, do tipo que, se a pessoa tivesse estudado aquele assunto, ela conseguiria desenrolar. E tinha umas questões mais avançadas, sim, que exigiam mais raciocínio e tudo mais. Mas, isso reforça aquela... aquele... uma daquelas teorias que eu defendo, né? Na área de TI, que é... Primeiramente, é importante a gente fazer um estudo mais horizontal, tentando abarcar a maior parte de conteúdo possível, falando de conhecimentos específicos, tá? E, depois, com o tempo, você vai aprofundando e se especializando, aprofundando um pouco mais em cada um desses temas. Né? Justamente pra gente poder ter embasamento pra não deixar questões fáceis em branco, ou não saber aí uma questão da discursiva. Tá? Então, de modo geral, eu achei que a prova de conhecimentos específicos ela foi razoável, foi ok. E vocês, o que vocês acharam? Acharam muito difícil? E... E... Tiveram essa mesma impressão que eu? Ou não? A prova discursiva, por sua vez, ela teve lá duas questões. A primeira, pra gente escrever no português, claro, as instruções pra implementar um algoritmo, e a segunda pra você codificar o algoritmo mesmo numa linguagem de programação Java ou JavaScript. Também não foi tão difícil, né? Quem já tá... Quem já programa e tudo mais, teve aí mais tranquilidade pra fazer. Eu, particularmente, eu gosto quando a questão discursiva, ela cobra mais assuntos. A gente tem várias sub-questões dentro dela, e entendo que isso permite até avaliar melhor o conhecimento de quem tá pleiteando a vaga. Quando a gente tem uma ou duas questões, se você erra ou não sabe, às vezes, um tema, você vai ser eliminado. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa prova. Uma coisa que eu aprendi definitivamente foi que, pra não fazer provas desse porte, desse gabarito, sem estudar, sem focar, porque aí a porrada é segura. Até agora eu tô aqui me recuperando. Mas é isso. O que vale é continuar estudando no foco, jamais desistir. E eu tô aqui pra que eu puder ajudar vocês nessa caminhada, ok? Vamos aí estudar firme, porque nós temos aí várias oportunidades ainda nesse começo de 2024. Bons estudos, grande abraço e até mais.